Mas assim, dias de chuva, quais os riscos que o técnico tem de subir no poste? Dia de chuva, o risco maior é choque, né? E assim, como é rede viva, não tem como ir lá desligar um disjuntor. Em muitos casos, ou queda da escada, mas normalmente eles ficam travados ali, ou até pode morrer eletricutado, né? Como ocorreu agora há poucos dias ali em Gaspar, uma situação assim, né? Que foram trabalhar, uma empreiteira terceirizada foi trabalhar para um provedor lá. Quinta passada, com toda aquela chuva, o pessoal estava passando cabo e o rapaz se encostou na baixa.